Então tá pessoal, vamos lá, mais um vídeo, dica, com um micro tutorial aí, também, vai tudo junto, sobre alguma coisa que talvez você já imaginou em fazer ou usar no seu smartphone. Eu tô gravando aqui a tela então do meu Galaxy Note 7, o explosivo, mas isso aí é outro capítulo, eu vou gravar outros vídeos sobre o aparelho mais pra frente, já tô um mês usando ele. Então, tô gravando aqui, vocês podem ver aqui a minha tela inicial, né, vou passar aqui, segunda tela, dá pra ver que eu classifico os ícones por padrão de cor, tá? E a terceira tela aqui, dá pra ter uma ideia do que eu tô querendo fazer. Eu quero usar uma tela onde que eu tenho as minhas ferramentas de busca, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei Google, YouTube, são widgets, tá? YouTube, Google Play, tá? Se eu colocar uma busca, digitar uma busca aqui nesse widget do YouTube, ele vai abrir lá no YouTube o resultado da busca, tá? Facilitando muito, isso. Só que não é esse aplicativo ou esses widgets que eu vou usar, esse aqui eu só tô demonstrando, ele também funciona da mesma maneira porque fica mais fácil de vocês entenderem. Então, é isso que eu quero fazer, usar uma tela dessa home screen pra fazer isso, tá? Esse mecanismo de busca, ou esse widget aqui, eu já conhecia ele e um outro que eu conhecia também, mas não acompanhei mais o desenvolvimento e fui deixando pra trás e hoje resolvi revisitar lá, ver o que tinha de novo, né? Isso é bom a gente fazer, que acaba descobrindo coisa nova ou até mesmo aquele aplicativo que você deixou de usar, que o desenvolvedor, enfim, se deu conta, se aprimorou. Então, esse aqui, por exemplo, esse widget aqui, ele tá defasado, como o pessoal fala, desatualizado, digamos assim. Ele tá ainda com as bordas arredondadas, com um fundo 3D aí e tal, não tá muito bonito. Talvez tenha alguém que goste desse design aí, pode usar também, só que ele tem limitações, tá? Esse tipo de widgets. Eu vou adicionar um widget aqui, pra vocês verem, vai ficar mais fácil exemplificando dessa maneira. Tá aqui ele, tá? Busca rápida. Então, eu vou adicionar aqui. No momento que você adiciona aqui, você tem a opção aqui de alterar, tá? Escolher o que vai fazer o widget. Google Brasil, Yahoo, esse DuckDuckGo, não sei o que que é. Tem outras opções aí. YouTube Português, Google Play Store, tá? O que você colocar ali, vai, por exemplo, Google Maps, eu vou colocar aqui que não tem. Aí, o que você digitar aqui, vai aparecer lá na busca, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos ver. Então, aqui, por exemplo, vou fazer uma busca no Google, tá? Vaca. Tá? Aí, o que vai acontecer? Ele vai abrir no meu browser o resultado da busca, tá? Isso aí que ele faz. Se eu colocar no YouTube, vai abrir o aplicativo do YouTube. Mas, como eu falei pra vocês, ele é limitado. Além de não ter um design muito elegante, assim, muito atualizado, né? Ele só tem essas opções aqui, Yahoo, Bing e tal, Wikipedia. O que eu gostaria era de colocar os meus mecanismos de buscas, os meus sites, os meus endereços da internet, tá? E aqui ele não permite. Mas, se alguém gostar, pode utilizar esse tipo de widget aí, que eu vou colocar o link na descrição. Então, retomando. Agora sim, vamos pro modo que eu quero, que eu desejo que fique, que tá aqui na próxima tela. Desse modo aqui, ó. Esse widget aqui que eu coloquei, agora sim eu tenho condições de editar os endereços, colocar exatamente o que eu quero. Então, eu vou fazer o teste aqui. Eu vou passar um por um e vocês vão acompanhar. Google. Vou procurar alguma coisa no Google, digamos. Frutas. Ele já vai abrir, tá associado com o meu browser aí e vai abrir aí a busca sobre frutas, o resultado da busca sobre frutas, tá? Então, voltando aqui, Google Play. Vou buscar um aplicativo sobre microfone. Tá? Fim. E aí ele já abre a Google Play e mostra o resultado de aplicativos com esse termo que eu utilizei. Imagens. Google Imagens. Eu vou colocar Zebra, tá? Enter. E aí, como também já está associado, eu já abri diversas vezes. Aí agora sim, tá em Imagens, tá? Google Imagens e os resultados pra imagens do termo, no caso Zebra, tá? Outra coisa. Agora, GMarket é o Mercado Livre Coreano, que é o aplicativo que eu uso aqui. Vou colocar a palavra Mic, microfone, né? Pra ver o resultado. E aqui também está associado, ele abre direto o aplicativo de Market, não abre no browser. E aqui já tem os resultados sobre microfone, tá? Outra opção aqui, outra opção, que é a Wikipedia. Vou pesquisar na Wikipedia sobre Brasil. O importante aqui, ó, pessoal, deixa eu voltar aqui. É que no momento que você toca no widget, ele já abre o teclado por si. Não abre aquela barrinha piscante de texto que você tem que tocar novamente pra aí sim subir o teclado, né? Então isso é importante. Você consegue abrir direto o teclado Brasil e já sai digitando. E aí, também associado ao meu browser, ele busca na Wikipedia o termo Brasil. Se eu tivesse instalado a aplicação da Wikipedia, na hora que eu abrisse, muito provavelmente ele ia me pedir se eu quero abrir no browser ou se eu quero abrir no aplicativo da Wikipedia, tá bom? É isso aí, então, eu vou deixar os links dos widgets na descrição, tá? Outra coisa, eu vou adicionar esse widget aqui, ó, agora finalmente pra vocês verem como é que ele se comporta. Tá, aqui embaixo tá aquele de antes. Agora vamos pra esse novo aí, bem mais, um visual mais limpo, menor, tá? Tá aqui, ó, Simple Search Widget. Não, não é esse aqui. Esse aí é um outro também que eu andei testando. Deixa eu ver onde é que tá. Não, é esse aqui mesmo, Simple Search Widget. Aí, ó. Você toca, coloca aí, aí ele já lhe pergunta o que você quer adicionar. Aqui ele também tem alguns exemplos, ó, Wikipedia, Google, Google Translate, Bing e Amazon. Só tem esses aí. Mas ele tem a opção de você, aqui, ó, enter other site. Ou digitar o endereço do, da busca que você for procurar, tá? Eu fiz essa, se você não sabe como achar o endereço, você entra lá no site, por exemplo, na Amazon. Vai na Amazon, digita microfone e dá um enter. Aí você acompanha lá na barra de endereços, vai aparecer todo o texto que você, o texto escrito na barra de endereços e por fim vai estar escrito microfone. Você copia tudo aquilo e elimina a palavra microfone. Geralmente termina com o sinal de igual e depois escrito microfone. Então você copia do igual até o início do texto do endereço e cola aqui, tá? Você cola aqui, depois você trocaria, no caso aqui, colocaria Amazon, tá? Aí tá ainda Wikipedia, mas seria Amazon. E depois você dá um save, tá? E aí ele vai ficar aqui como Amazon, tá? Eu não vou usar agora porque ele vai me retornar com o resultado na Wikipedia porque eu não peguei o endereço da Amazon, tá? E aí você tem condições aí de reduzir o tamanho mínimo a esse aqui, pra que caiba mais widgets de busca aqui numa página. Então aí dá pra ver que dá pra ocupar bastante. Uma linha já é suficiente pra maioria das buscas que a gente faz diariamente, né? Tá bom? É isso aí então pessoal, espero que tenham gostado. Outra coisa, deixa eu procurar aqui então, na Google Play agora, os aplicativos que eu citei. Então seria Search Bar X, tá aqui ó, Search Bar X. Esse aqui é o widget principal aí que eu indiquei, tá? Bom, e pra não restar dúvida, eu vou colocar aí no final da descrição, eu acho que esse aqui é um outro que eu andei instalando. Deixa eu ver aqui. Bom, enfim, eles estão aqui na minha grade de aplicativos, tá aqui ó, Search Bar X e Busca Rápida, são esses dois aí, tá? Então, vocês acompanhem aí, quem curtiu e quiser reproduzir isso no seu smartphone, eu acredito que vai ser muito produtivo você ter uma tela aqui específica pra busca, tá? Você pode usar a tela como sua home ou colocar ela do lado aqui, talvez do lado da sua home, a minha home é essa aqui. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima pessoal.